Gente, é porque eu tô muito preocupado, roco, com sono, e eu quero te fazer uma pergunta muito importante na minha escola. O Dalva, Barbato Lima Jansson, que dia começam as aulas nele, meu Deus? Que eu não sei, eu não sei, eu não sei se não tem aula, eu não sei se não tem aula, eu tô toda preocupada com a minha mãe. E eu também não sei se as aulas começaram hoje. E aí, se vocês sabem, se vocês estudam no Dalva, me mandam perguntas aí nos comentários pra eu saber se as aulas começaram hoje ou não. E mais um recadinho, hoje é dia 5 de fevereiro.